Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Como é bom ser alvineiro Ontem, hoje e amanhã Respirar o ar misturado Tietê e tatuapé Lá no alto a velha penha Tem chieta e bandeirante Ver São Jorge lá na lua Abençoando a fazendinha Onde mora um gigante Tem igreja e tem biquinha Coríntia, Coríntia Meu amor é última Coríntia, cada minuto Dentro do meu coração Tietê e tatuapé Tietê e tatuapé Tietê e tatuapé